Nesta semana, os moradores de Currais Novos têm sentido o calor intenso durante as tardes, seguido por ventos frescos que chegam à noite, proporcionando um alívio bem-vindo. De acordo com Gerson, especialista local em meteorologia, essa variação de temperatura é considerada normal para essa época do ano. A combinação de calor diurno e ventos noturnos fazem parte do clima típico desta estação. Gerson ainda ressalta que a presença dos ventos é uma característica comum que ajuda a amenizar a sensação térmica elevada durante o dia. Apesar da percepção das pessoas nesse momento, das pessoas estarem falando muito nas mudanças climáticas, o aumento dos oceanos, nós estamos num período agora, justamente nós saímos num período de inverno, que nós chamamos de inverno, na verdade o verão, nós saímos daquele período de chuvas, que durou esse ano de 2024, foi um período de chuvas, choveu de janeiro até agosto agora, e nós ainda tivemos chuvas, sereno mesmo assim, mas até julho choveu bem, então foi um ano atípico na nossa região, então nós tínhamos uma percepção de que todo dia estava chovendo, todo dia estava chovendo, então a temperatura estava bem mais amena, certo? E essas chuvas pararam agora no meio do ano e está chegando o período mais quente do ano e com maior incidência de ventos, tanto que esse período agora é o período de agosto até dezembro, período que mais vento aqui na nossa região, e para as empresas de energia eólica é o período de maior rentabilidade. Então esse vento começa a trazer uma massa de ar mais seca para a nossa região e consequentemente menos chuva e a temperatura se eleva nesse período. Então isso é o normal da nossa região. Sabemos que nos últimos 100 anos nós tivemos aumento nas temperaturas no mundo inteiro, isso é fato, não é irreal, é real. Existe o aquecimento global, realmente sim, mas a nossa região sempre foi dessa forma. A gente tem que se lembrar que nos últimos anos a gente tem passado por mudanças climáticas decorrentes de atividades humanas e decorrentes das próprias transformações do planeta. Então nem é culpa só do homem, nem é culpa só do planeta. São fatores que juntos, que interagem juntos e que causam essas mudanças climáticas na nossa região. O semiárido, ele tem essa característica. Então não esqueçamos que nós vivemos numa região semiárida. E a nossa região, por ser uma região semiárida, ela é uma região quente e seca. Isso é a característica da foco climática da nossa região, quente e seca. Chove, o normal da nossa região é de chover de 3 a 5 meses. Isso é o normal da nossa região. As temperaturas nossas variam de quê? De 23 a 35, 38 graus. Isso é o normal da nossa região. Sempre foi desta forma. Só que a gente passou a ter o advento de um ar-condicionado, a ter uma percepção de frio que nós não tínhamos antes. Com Rai Novos ainda tem uma vantagem. Nós temos uma temperatura mais quente durante o dia, mas à noite nós temos uma das temperaturas mais agradáveis do Ceridó. Jetson, e com relação ao clima do fim de semana, o pessoal que está se programando para sair, como é que vai estar esse fim de semana? Da praia. Literalmente, nós temos uma previsão por aí, esse final de semana de sol, o tempo vai estar aberto, vai ter previsão de sol, com certeza. Protetor solar, beber muita água, essa é uma época que a gente tem que fortalecer, as pessoas têm que se lembrar. Nós temos muitos casos virais nesse período agora, porque quanto maior a temperatura, então as gripes, a gente passa a ficar mais tempo no ar-condicionado, bebe menos água. Então, recomendo fazer uso de uma garrafinha de água, estar sempre com a garrafinha, sempre ingerindo água. De preferência, usar boné, usar protetor solar, porque é um período que está muito quente. É o normal da nossa região. A gente tem que sempre se lembrar que nós estamos entrando no período mais quente e mais seco do ano.